Olá, de Frei Luiz, apresenta a palestra que você não assistiu. Nós temos aqui a nossa palestrante, a nossa irmã Berenice Lima, que vai nos desenvolver sobre o tema Alegria de Viver. Nossa irmã Berenice é integrante do Conselho Curador da Rádio Rio de Janeiro, produtora e apresentadora dos programas, obras da série Nosso Lar e estudo do livro Memórias de um Suicida, ambos na Rádio Rio de Janeiro, também fundador e dirigente do Centro Espírita Altivo Pampiro. Administra ainda o abrigo Instituto Maria de Lourdes, com 220 crianças em Guapimirim. Por favor, minha irmã. Boa noite. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, que esse é um momento tão importante para sentirmos as vibrações da casa, as vibrações dos guias, que cada um aproveite. E que todos nós que frequentamos palestras, estudos em casas espíritas, nós temos que ler e estudar um livro chamado Na Seara do Bem, para a gente entender o que que acontece no momento de um estudo, o que que está acontecendo nos bastidores espirituais da casa. E a gente precisa aprender para colaborar. Então, muito bom. E hoje vamos falar sobre Alegria de Viver. E aí, vamos começar uma reflexão. A proposta dos espíritos, a coisa que os espíritos mais querem que a gente faça é que a gente aprenda a raciocinar. Tanto que a fé tem que ser raciocinada. A metodologia que Allan Kardec usa é de perguntas e respostas, porque a gente precisa, precisa raciocinar, ter a visão de futuro. Quando Kardec lançou a codificação, não tinha casas espíritas. E as pessoas foram lendo os livros e foram criando muitas dúvidas. E foram escrevendo para Allan Kardec, foram escrevendo para a sociedade parisiense, contando os causos. Tinha casas, assim, de uma cidade inteira estar numa obsessão coletiva. E aí, queriam tirar aquelas dúvidas, pegar orientações com Kardec, então escreviam para Kardec. E Allan Kardec consultava os espíritos também e respondia. E daí se formou a Revista Espírita. São 12 revistas espíritas. Então, ali está minuciosamente os temas do Livro dos Espíritos esmiuçados ali. Mas em 1862, Allan Kardec fez uma viagem. Neste momento, já tinha casas espíritas. Porque ele foi orientando as pessoas se reunirem, estudarem, tirarem suas dúvidas. E, em 1862, ele foi fazer uma viagem em várias casas espíritas. E ele descreve a satisfação dele. Um homem tão culto como Allan Kardec, um professor com tantos livros editados. E encontrar homens tão simples, fundando e dirigindo casa espírita, como um senhor de uma fábrica com as mãos calejadas. Mal sabia ler e escrever. Mas, compreendia a missão da vida. E, depois dessa viagem, o Allan Kardec escreve para os amigos. E um trechinho que ele escreve, ele fala assim, olha. Que ele viu muitos médiums iletrados. São bastante numerosos. E muitos psicografam sem jamais terem aprendido a escrever. Isto não é mais extraordinário do que ver desenhar um médium que não aprendeu o desenho. Então, ali ele foi vendo a mediunidade daquelas médiums que eram analfabetos, mas, na hora da comunhão com o Espírito, o Espírito passando uma mensagem tão profunda. Agora, ele diz o seguinte, olha. Mas, o que é característico é a evidente diminuição dos médios de efeitos físicos à medida que se multiplicam os médios de comunicações inteligentes. É que, como bem o disseram os Espíritos, o período da curiosidade já passou. Estamos agora no segundo período, o da filosofia. E o terceiro, que em breve começará, que é este que nós estamos vivendo. Será o de sua aplicação à reforma da humanidade. Então, os Espíritos viram aí três fases. Aqueles momentos da curiosidade, dos efeitos mediúnicos, dos efeitos físicos, para chamar a atenção. A filosofia, que é estudando, se debruçando nos livros. E agora, nós estamos entrando numa terceira fase, que é essa da reforma da humanidade. E como é que isso vai acontecer? Qual é a ideia que vem aí na sua mente? Como vai acontecer essa reforma? Já que o mundo está passando de provas e expiações para regeneração, o que você tem a ver com isso? Quando eu falo você, eu também estou incluída. É só para a carapuça encaixar bem direitinho aí para cada um de nós. Então, o que significa isso? É a educação do Espírito. Educação do Espírito. O que você vem buscar aqui na casa de Frei Luiz? Vem buscar passes? O que é o passe? São fluidos? O que são os fluidos? Vida. É vida. Nós viemos aqui repor fluidos que nós gastamos. Fluidos que muitas vezes nós gastamos mal, o corpo não aguenta, o corpo adoece. E nós viemos aqui buscar fluidos. Precisamos estudar sobre magnetismo, sobre fluido, sobre cada passe que a gente recebe. E a gente vem em busca da cura do corpo. Mas para fazer o quê? Depois que o corpo estiver curado, o que você vai fazer? Vai voltar para a vida de antes, a qual, nas práticas, deixou o corpo doente? Ou vai fazer outra coisa? Qual é o propósito de termos a saúde do corpo? Qual é a proposta da cura de cada um de nós? E qual é a cura que nós precisamos? Porque curar o corpo, daqui a pouco desencarna e o corpo fica cheio de saúde. Com as células todas bacanas, arrumadas, mas o corpo fica. E o que que vai? E para onde a gente vai? E da onde a gente veio? E quem nós somos? Então estudar é importante porque nós descobrimos logo na introdução do livro dos Espíritos que nós somos indestrutíveis. Indestrutíveis. Jamais algo ou alguém ou nós mesmos nos destruirão. E Jesus deixou a grande sentença para todos nós. Que só há vida e vida em abundância. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente retorna para a pátria espiritual. A gente não parte para a pátria espiritual. Nós retornamos. Quando nós estamos lá no mundo espiritual que vamos reencarnar, nós partimos para a terra. Partimos para uma reencarnação. Para quê? Qual é o objetivo da encarnação? Só tem um objetivo. Progredir. É o único objetivo. Progresso. Não é para pagar karma, pagar dívidas. O objetivo da encarnação é progredir. Agora, como nós administramos as nossas vidas passadas, nós temos que fazer alguns acertos. E neste progresso, nós progredimos quando nós estamos quites com as leis, com as leis de Deus. Porque a lei é de Deus, não é dos homens. Porque nem tudo que é legal, na legalidade da lei, nem tudo que é legal é moral. E quando nós estamos afiados com a lei de Deus, nós vamos sempre pela moralidade. Não é moralismo, é a moralidade. Esta é a lei. Então, nós reencarnamos para isso. Qual é o oposto de morrer? Nascer. Não é viver. É morrer. O oposto é nascer. Porque viver, nós vivemos encarnados. Vivemos desencarnados. Porque só há vida e vida em abundância. Então, nós precisamos favorecer o que é? A chegada dos espíritos aqui na Terra. Precisamos fazer um grande trabalho para receber os espíritos nessa escola da Terra. Para que eles progridam. Porque nós já tivemos a nossa chance nesta. Mas alguém aí está pensando alto. Ah, mas a minha vida é muito ruim. A minha vida é muito chata. A minha vida é muito complicada. Mas, complicada, chata, por quê? Aí a gente vai estudar sobre os tormentos. Será que são tormentos voluntários causados exclusivamente pela má administração do livre-arbítrio? Porque no Evangelho diz que a maioria, a maioria dos nossos sofrimentos não estão na nossa programação reencarnatória. A maioria é fruto dos tormentos voluntários. Mal uso do livre-arbítrio. E, geralmente, esse mau uso do livre-arbítrio é porque a gente quer decidir apenas nas sensações. Tem duas ideias muito perversas no mundo. Que é o materialismo e o fatalismo. Materialismo que tudo é matéria. É a sensação da matéria. Acabou, está acabado. E o fatalismo? É que tinha que acontecer. Não. Não, não tinha que acontecer. Depois vocês vejam um texto. Coloca assim, ó, na internet. Berlamino Bicas. É um texto de Humberto de Campos pela psicografia do Chico Xavier. Ele foi contador na Terra, no mundo espiritual. Ele faz uma contabilidade do tempo dele. Do tempo de estresse dele. Com a nora, com os filhos, no trânsito, com o leiteiro. E ele percebe que o fluido vital, que é vida, e o estresse acaba com esse fluido. Sabia que ele desencarna, ele morreu 20 anos antes do planejado, só por conta dos estresses? Que ele era uma pessoa muito briguenta. Era uma pessoa que estava toda hora brigando com qualquer coisa. 20 anos. Ele reduziu o tempo dele de vida. Não estava na programação reencarnatória. Tormentos voluntários. Quando ele encontra com o Humberto de Campos, ele fala, olha, por favor, escreva isso. Alertando as pessoas. Então, a importância de nascer é fantástica. Lincoln. Presidente dos Estados Unidos. O Lincoln, a esposa do Lincoln, adorava conversar com as médiuns. Adorava conversar com os espíritos. E um espírito falou para o Lincoln que a missão do Lincoln seria trabalhar arduamente para a abolição dos escravos. E o Lincoln entendeu essa proposta e ele veemente, ele colocou todas as forças dele na causa. E aí, tinha um rapaz, John Wilkes, branquinho, inglês, ator, rico, que detestava as ideias de Lincoln. Porque ele era a favor da escravidão. A escravidão trazia para ele muitos lucros. E ele era a favor daquilo. E um belo dia, o Lincoln estava no teatro. John Wilkes, que era ator, se aproximou dele. Foi permitido até ele se aproximar por ele ser ator. E ele fala, presidente Lincoln. Quando o presidente Lincoln olha, o que ele faz? Mata o Lincoln. Lincoln desencarna. Compreende aquela situação toda. E aí, John Wilkes, um belo dia, também desencarna. E no mundo espiritual, ele ficou muito decepcionado com ele mesmo. Ele viu que essas ideias perversas do materialismo e da fatalidade prejudicou muito ele. Porque ele não raciocinava. E ele se arrepende amargamente. Essa história que eu estou falando, quem contou foi Raul Teixeira, um médium muito sério. Ele fala isso em 2010, numa palestra da Federação Espírita do Paraná. Eu acho que o título era O Poder do Futuro. É uma palestra longa, que ele fala muitos detalhes dessa história. Vale a pena escutar. Mas, no mundo espiritual, o John Wilkes, aquele ator branco, inglês, rico, se arrepende muito. E faz um planejamento reencarnatório baseado na missão do Lincoln. E ele reencarna. Ele reencarna um negro chamado Martin Luther King, que tem uma proposta de lutar pela abolição dos escravos. E o Martin Luther King, se você for estudar a biografia dele, Quem mais ele leu, quem mais ele estudou, quem mais foi um guia para ele, foi o próprio Lincoln. E o Martin Luther King, já na reencarnação com John Wilkes, ele morre exatamente da mesma forma que ele matou o presidente Lincoln. Ele estava no hotel, passou um camarada, reverendo. Quando ele olhou, o camarada mata ele. E ele é recebido no mundo espiritual por Lincoln. Então, imagina quando ele foi nascer como Martin Luther King, Num momento que os Estados Unidos estavam fervendo. Um negro, mais um negro, num momento de caos social. Imagina se alguém falasse, vai ser mais um. Olha, aborta, não traz ele não. Vai ser mais um, vai ser mais um. Deixa. Teríamos privado ele de fazer o que ele fez. O próprio Divaldo, que foi o décimo terceiro filho, o médico sugeriu à mãe dele, à dona Ana, que o abortasse. Porque era uma gravidez de super, super risco. Mas ela falou que não, que ela deixaria ele vir. Então, essas histórias é para que a gente se una para dizer sim, venham todos, todos que querem progredir. Porque se o objetivo da reencarnação só é um, de progresso, que a gente fala, venham todos. E como é que faz aquele que não consegue reencarnar? Eu trabalho na reunião de desobsessão, que é os médios. Nós evocamos o endereço de alguém que pede ajuda. O espírito que está ligado àquela casa ou àquela pessoa comparece ali naquela reunião mediúnica. O médium incorpora, a incorporação é mente à mente. E nós conversamos com esse espírito. E foi interessante que chegou um espírito muito bravo, muito bravo, falando que não perdoaria, que jamais iria se afastar, que iria prejudicar aquela pessoa porque tinha cometido um suicídio, um aborto. E aí, nós conversamos com ele, eu falei, vem cá, você sabe qual é a concepção dela sobre isto? Ela sabe, ela sabia quando cometeu suicídio, quando cometeu aborto, ela sabia que você é um espírito indestrutível? Ela tem sabedoria sobre isso? Qual é a ligação religiosa dela? Aí ele falou assim, ela não sabe, ela não sabe, ela é muito materialista. Eu falei, então, tem atenuantes? E agora, qual é a proposta? Se você sabe que quando ela cometeu aborto, ela não tinha ideia daquilo que estava fazendo. E agora, misericórdia? Misericórdia. Porque eu, Berenice, só soube disso aos 40 anos de idade. Eu estou com 60 agora. Até 40 anos de idade, eu achava que acabou, acabou. Morreu, morreu. Que tinha que acontecer. Mas a doutrina traz para a gente essa visão de futuro. Ah, mas e as pessoas que já cometeram? Não tem problema. Não tem problema. O que Jesus falou? Que o amor cobre uma multidão de pecados, cobre uma multidão de erros. Então, vamos trabalhar. Vamos amar. Quantas crianças, quantos aqui na casa de Frei Luiz, quantos trabalhos sociais tem aqui, que nós podemos se engajar, que nós podemos doar os nossos fluidos, que é vida. Nós podemos, muitas vezes, receber em nossos braços, tantos que já passaram pela nossa vida, em vidas passadas. A melhor notícia é que nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para a gente corrigir um erro. Nunca. Nunca. Se descobrimos hoje que erramos para trás, então que a partir de hoje, sejamos diferentes. Qual é o plano? Precisamos ter um planejamento. Um planejamento de vida. Qual é a nossa missão? Na questão 573 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? É a nossa missão. Qual é? em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais? O Espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos designos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em algumas coisas. E Kardec ainda pergunta, e os inúteis? Então, olha, para quem se acha inútil, também tem solução. Porque Kardec pergunta assim, e qual pode ser na Terra a missão de pessoas voluntariamente inúteis? Há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque espiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Muitas vezes, seu castigo já começa neste mundo, pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhe causa. Então, a gente precisa se debruçar nestas reflexões e a gente ir se fazendo uma avaliação. Eu sou útil? Eu sou inútil? O que eu faço? O que eu promovo para as pessoas? Quando as pessoas vêm me pedir algum conselho, que tipo de conselho que eu dou? É aquele conselho que levanta, que tem visão de futuro? O futuro é aquele conselho que derruba, é aquele conselho que vai gerar desavenças. Então, nós reencarnamos, estamos aqui para progredir. Nós estamos aqui na casa de Frei Luiz, porque nós buscamos algo, e esse algo se chama vida. E essa vida, esses fluidos que nós estamos recebendo aqui hoje, o que nós vamos fazer com eles? Qual é o meu planejamento reencarnatório? Cada um tem que pensar sobre isso. E pensar em esses espíritos que estão chegando e que têm dificuldade de reencarnar. O nosso país, vira e mexe, vem aí com as novidades de uma lei pro-aborto. Um país que tem uma lei que mata, todos nós seremos responsáveis. Todos. A Madre Teresa andou o mundo inteiro falando, Quem não quiser seu filho, mande para mim. Em 2017, teve uma lei ligada ao Estatuto da Criança. 2017. Não é crime a pessoa, a mãe, engravidar e doar o seu bebê. Não é crime. Entre em contato com o Conselho Tutelar. Não é crime. Tudo isso favorecendo o quê? A reencarnação. Porque o mundo precisa avançar. E a gente só vai avançar quando um ajudar o outro. A caminhada é solitária. A caminhada é solidária. Todo mundo de mãos dadas. O avanço é solitário. Então, a gente precisa se envolver nessas causas. Nós precisamos falar. Nós precisamos agir. E para quem já cometeu o aborto no passado, não se preocupe. Hoje, faça a diferença. Incentive. Incentive. Cuide. Fale. Ore. Para os que já foram abortados. Nós temos que ter maturidade espiritual. Precisamos. Esta reforma da humanidade que Kardec está falando. Essa educação de espírito. A proposta da casa de Frei Luiz é nos instruir. Nos instruir na ótica do mundo espiritual. O livro Sexo e Obsessão. Marquês de Sade. Que foi uma peste aquele homem. Tanto que a palavra sadismo. A crueldade do sadismo veio do seu nome. Marquês de Sade. Nesse livro Sexo e Obsessão. Conta a história dele. Quando ele era o Marquês de Sade. As crueldades que ele fazia. E a mãe dele. Que no livro. Ela já está bem evoluída. Mas ela se arrepende amargamente. Dela não ter colocado um freio. No seu filho. Porque por duas ou três vezes. Ele esteve para ser preso. E ela foi lá. Que era uma mulher muito rica e influente. E ela falou que não. Não. E com jeitinho. Deixou ele solto. E cada vez que ela fazia isso. Mais ele se comprometia. Com a humanidade. Porque as ideias dele. Foram jogadas ao vento. Nesse livro Sexo e Obsessão. Que conta essa história. A mãe dele. Que se arrependeu muito. Mas se arrependeu. De uma maneira. Que quis reparar o erro. Isto é que é a coisa mais fascinante para a gente. Erroa. Repara o erro. Vamos reparar o erro. Porque Deus. A lei é de justiça. É de misericórdia. Ninguém erra para sempre. Porque essa mãe. A mãe do Marquês de Sade. Ela errou muito. Porque ela sabia o que o filho fazia. Com aquelas jovenzinhas camponesas. As atrocidades que ele fazia. Olha como ela errou. Mas ela se arrependeu. Ela reencarnou várias vezes. E conquistou o seu posto no progresso espiritual. E lá de onde ela estava no progresso espiritual. Ela se compromete a reencarnar. Para recebê-lo novamente. Porque ele está no mundo espiritual. Numa situação vibratória. Tão complexa. Que não conseguiria uma mãe para que ele reencarnasse. Por questões das, dos fluidos. Das vibrações fluídicas. Não conseguiria. E ela fala. Eu vou. Tinha uma mocinha. Que ele maltratava muito essa mocinha. E essa mocinha ficou com ódio dele. No mundo espiritual. Lá. Que é a nossa verdadeira pátria. Tudo funciona através de afinidades. Positivas ou negativas. Sentimentos fortes. O ódio dela, como era muito forte. Levou para junto de quem? Do Marquês de Sade. E eles estão tão colados no mundo espiritual pelo ódio. Que não vão conseguir reencarnar os dois separados. Eles vão reencarnar como gêmeos chipófagos. Não significa que todos os gêmeos chipófagos é desta natureza. Cada caso é um caso. Mas neste caso dele. E eles vão reencarnar praticamente como se fosse uma massa humana. E não teria compatibilidade com as pessoas. Com uma mãe para recebê-lo. E ela, que já é um espírito evoluído. Ela fala. Eu vou reencarnar. Vou recebê-lo. Vou orientá-lo. E mais ou menos o planejamento. Quando ele tiver com oito a dez anos. A mãe desencarna. Para ele dar sequência. Porque vai ser a primeira oportunidade dele. A primeira para reencarnar. Para iniciar. Iniciar o processo de reparação. Que ele está muito arrependido. Vai ser a primeira reencarnação dele. Vai ser a primeira reencarnação dele. Que ele vai começar uma trajetória. Agora imagine. Um médico fazendo lá o exame. E fala. Nossa. Vai nascer um monstro. Vai nascer uma criança toda defeituosa. Vamos abortar. E ele não vai ter direito. De reparar o erro. Não vamos dar para ele o direito. De fazer uma caminhada. Caminhada. Quem somos nós? Mesmo que o país seja legal. Mas nem tudo que é legal. É moral. Jesus explicou isso. Na parábola da mulher adúltera. Porque estava na lei. Que a mulher adúltera. Poderia ser. Apedrejada. Estava na lei. Mas Jesus falou o que? Então que atire. Quem nunca errou. Mostrando para a gente. Que nem tudo que é legal. Na legalidade da lei. É moral. E aí? Não vamos dar chance. Por Marquês de Sade. Se recuperar. Crescer. E quando a gente analisa. O mundo inteiro. As pessoas que nascem. Numa miséria total. Por que será? Não vamos julgar. Porque ali também. Tem espíritos. Valorosos. Para. Levantar. Como a mãe de Marquês de Sade. Ela é um espírito. Muito. Um espírito de escola. Que ela vai reencarnar. Para. Fortalecê-lo. Para. Inclusive. Gerar simpatia. Em algumas pessoas. De querer ajudá-lo. Então. Que a gente fale. Para todos os espíritos. Venham. Reencarnem. Nós ajudamos. Venham. Venham para a escola. Venham aprender. Venham reparar. Venham crescer. Porque nós estamos aqui. Nós já estamos aqui. E a gente está fazendo o que? Com essa vida maravilhosa que nós temos. Nós recebemos uma vida. Na terra. Que só tem um objetivo. O nosso progresso. E qual é o tanto? Que nós estamos progredindo. Gente. Chegar aqui na casa de Frei Luiz. Receber fluidos. Receber instruções. Estar em contato com os guias da casa. Qual o retorno disso nós vamos fazer para o mundo? Porque nós estamos num banquete. Nós precisamos estar muito alegres. A alegria de viver. É para a gente estar muito contente. Porque nós já sabemos. Que nós somos espíritos indestrutíveis. E que nós viemos aqui. Buscar fluidos. E que os fluidos aqui são em abundância. E o que nós estamos fazendo? Com tudo isso que a gente recebe. Valorizemos a nossa vida. No livro Memórias. Eu estudo esse livro na Rádio Rio de Janeiro. E a gente estuda assim. Olha. Palavra por palavra. Tem um caso nesse livro. Que se chama Mário Sobral. O planejamento de Mário Sobral. Ele nasceu muito bonito. Numa família muito rica. Os pais numa família de harmonia. Ele casou com uma moça muito bacana. Ele casou com uma moça muito bacana. Teve três filhos. Tudo isso. E dono de uma oratória fantástica. Tudo isso. Porque ele iria estar nessa missão. Aqui ó. De instruir os homens. Numa época que para se chegar a uma universidade. Era muito difícil. Eram pouquíssimas pessoas que chegavam na universidade. Então como ele era muito inteligente. Tinha oratória. E sabia conduzir. Ele iria passar instruções para muita gente. Então para que ele ficasse tranquilo. Nesta missão de passar instruções. Ele já veio com a família. Para dar para ele um respaldo de organização. Só que o Mário Sobral quando chega na universidade. Ele ao invés de ir para os livros. Ele vai para onde? Para a boemia. E aí ele começa a se envolver com a boemia. E tinha muitos prostíbulos. Ao invés de ele ir para a universidade. Ele ia para os prostíbulos. Não respeitando a esposa. Os filhos. Não respeitando o empenho dos pais. Para que eles chegassem na universidade. Livre arbítrio. Livre arbítrio. O planejamento era um. O livre arbítrio foi outro. E aí no prostíbulo. Tinha uma brasileira. Ele se encantou por ela. Ele se apaixonou por ela. E queria casar com ela. E ela falava que não. Que ali ela estava apenas para ganhar dinheiro. O dinheiro dele. E que ela gostava mesmo. Era de um outro rapaz. E ele não aceitou de jeito nenhum. Porque ele era muito bonito. E aí num dia de fúria. Ele enforca ela. E na hora que ele enforca ela. E ela morre. Ele fica no desespero. E ele se mata também. Vai para o mundo espiritual. No mundo espiritual. Ele leva um choque. Porque ele percebe. Que ele é um espírito. Indestrutível. E ele passa por todas as situações. No mundo espiritual. Porque ele reencarnou. Com muita coisa. Não deu valor. E no mundo espiritual. Ele se arrepende. Ele sinceramente se arrepende. E ele pede para reencarnar. E ele pede muito para evoluir. Então. Como ele teve uma família de base. Muito organizada. E ele não deu valor. Quando nós não damos valor. O que acontece? Nós perdemos o direito. Então muitas vezes. Nós estamos em famílias complexas. Porque nós não demos valor. Mas não importa. A partir de hoje. A gente compreende. E se planeja para a próxima reencarnação. Para tudo. Tem solução. E aí. Ele vai reencarnar. No Brasil. Aonde é que ele vai reencarnar? Num prostíbulo. Por quê? Porque a prioridade dele no passado. Na vida passada. Era estar dentro do prostíbulo. E Jesus falou. Que nós vamos estar. Aonde estiver o nosso coração. Os nossos valores. E ele reencarna no prostíbulo. Com uma mocinha. Muito jovenzinha. E essa mocinha. Quando engravida dele. Já pensou. Se alguém falasse para ela. Tira. Você é tão jovem. Não sabe nem de quem é esse pai. Aborta. Ele não poderia. Dar continuidade. A vida dele. Mas a mocinha. Deixou ele vir. Só que quando ele nasceu. Ele nasceu. Sem os braços. Só tinha o cotoquinho aqui. Por quê? Porque ele usou as mãos. Para enforcar a Elvira. E para se matar. Ele. Não queria mais aquelas mãos. Não é castigo. De ele ter nascido dessa forma. Ele falou. No mundo espiritual. Eu não quero mais essas mãos. Porque eu tive duas mãos saudáveis. Que eu poderia ter abraçado os meus filhos. Poderia ter abraçado os alunos. Poderia ter gesticulado para ensinar os alunos. E usei minhas mãos mal. Então. Ele perdeu o direito de ter duas mãos. E quando ele nasce. A mocinha fala. Eu não quero. Essa criança. No prostíbulo tinha uma lavadeira. E a lavadeira falou assim. Me dá ele. Me dá que eu vou levar para criar. A lavadeira era muito pobre. Imagina. Ela era lavadeira de um prostíbulo pobre. E aí ela tinha uma filha de 10 anos. E ela levou aquele bebezinho. Sem os braços. Ela cuidava. A filha cuidava. E foi ali cuidando daquele bebê. A filha dela de 10 anos. Também uma moça. Uma menina de bom coração. Foi cuidando daquele bebê. E em seguida a lavadeira morre. A filha tinha 15 anos. E aquele bebezinho ali. Tinha uns 5 anos mais ou menos. E a filha fala para a mãe. Olha. Pode deixar. Que eu vou cuidar dessa criança. Quem era a filha da lavadeira? Elvira. Elvira. Aquela moça. Que vendia o corpo em Portugal. E que agora resgata em seus braços. Aquele que foi o algóis. Então quem de nós vai saber o planejamento reencarnatório de alguém? Nós temos um trabalho numa comunidade da zona rural. E às vezes as pessoas falam. É um absurdo. Tinha que ter um controle de natalidade. Ora. As pessoas ricas não querem ter filhos. Quando tem é um filho. Porque querem cuidar da vida. Cuidar do corpo. As pessoas da classe média fazem conta. Aí vê que é muito caro. É caro porque quer dar um padrão que não está dentro do seu limite. Quer morar em outro lugar. Quer botar na escola em outro lugar. E faz a Ana conta. Fala não. Não vou querer não. Ou então tem um. Tem um monte de espírito para reencarnar. Para onde é que eles vão? Não vamos deixar ele entrar na escola da terra? Então vai para onde tem brecha. O Divaldo conta uma história que o Chico estava dando lá uma fila imensa. E o doutor Bezerra estava ali. No mundo espiritual envolvendo as mães. E o Divaldo perguntou o que ele estava fazendo. O Chico falou. Não, ele está orientando as mães para engravidarem. Porque tem muitos espíritos que precisam reencarnar. E são aquelas pessoas. E quantos queridos nossos estão reencarnados por aí? Porque nós não abrimos a nossa casa. Então, é alegria de viver. É a gente dar todas as oportunidades para os espíritos reencarnarem. Para a gente ajudar, colaborar. E quem é a favor de aborto? O doutor Bernard Nateson. Fez um vídeo chamado O Grito do Silêncio. E ele diz. Eu desafio a qualquer pessoa, depois de assistir esse meu vídeo, continuar sendo a favor da prática do aborto. Porque ele, a clínica dele fez, sei lá, 30 mil, 60 mil abortos. Até chegar a ultrassonografia. E ele entender ali na ultrassonografia, que tinha uma pessoa já ali dentro da barriga. E Kardec pergunta. Quando que há essa concepção? No livro Missionários da Luz, mostra a reencarnação de Sugismundo, que começa mesmo antes do ato sexual. A mãe em desdobramento, recebendo aquele espírito, que ela ainda iria ter o ato sexual para ver a junção. E aí, após o ato sexual, os espíritos, junto com André Luiz, explica aquele espermatozoide sendo atraído. Aquele espermatozoide com as características necessárias para o espírito Sugismundo. Que vai reencarnar com um problema gástrico sério, mas que esse problema só vai apresentar quando ele estiver adulto. não vai apresentar quando criança. Fruto de uma situação da reencarnação passada. Então, que cada um de nós diga sim à vida. A nossa vida preserve a sua vida. Quando Kardec pergunta. E o que leva as pessoas a cometerem suicídio? O desgosto pela vida? E ele fala muitas vezes a ociosidade. Muitas vezes a saciedade. Então, diga sim à sua vida. Diga sim para qualquer vida. Porque só há vida e vida em abundância. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio. Rádio Rio de Janeiro na Play Store e Apple Store no seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade. Cada vez mais perto de você.